Opa! Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para conferir um novo RPG muito interessante que acaba de chegar na nossa Play Store chamado Dungeon & Evil Hunter. É um RPG que tem uma pegada com gráfico, estilo de personagem meio retrô, mas é um jogo bem complexo, tem muitos elementos, muitas formas de upar teu personagem sub-level. É uma gameplay gostosa, tanto você jogando manualmente quanto você está jogando de forma automática para estar subindo o level. É um jogo bem interessante, tem muitos elementos legais e eu vou estar mostrando para vocês a partir de agora, beleza? Só deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um abraço a todos, falar nisso, mandar um salve aqui para a galera lá do grupo no WhatsApp. Meu mano, Raí, Rafael, a galera que está sempre prestigiando lá, dando uma força no grupo lá. E a todos vocês que pedem o salve aí, galera, porque às vezes não dá para falar o nome de todo mundo, né? Mas um salve para todos aí também. Uma hora eu vou pegar um vídeo aqui só para mandar um salve para a galera que está sempre chegando junto lá e eu sei exatamente quem são, beleza, gente? Mas isso para a próxima, então bora de vídeo que é o que interessa, galera. Aqui eu já estou um pouco avançado no jogo, tá? E se eu clicar no alto, ele vai começar a cumprir quests, matar inimigos, né? Até limpar a área. Ele vai no diário, em área como se fosse estágios, tá? Você clica aqui e ele vai indo. A gameplay do jogo é muito interessante. Eu vou tirar do alto para mostrar a vocês manualmente, ó. Tá vendo? Eu troquei ali o estilo de ataque. Aqui eu já completei, tá vendo? Então a gente já vai para um outro estágio. E aqui, vamos lá, ó. Como está manual, eu tirei do automático. Então está manualmente. A gente vai enfrentar. Se eu chegar nos inimigos, ó. Pronto, cheguei. Aí a gente pode atacar manual de uma forma bem legal. Olha isso, ó. O personagem tem vários tipos de ataques. Então a gameplay do jogo manual, ela já é muito satisfatória, ó. Tem habilidades, tá vendo? Tem um leque de habilidades que a gente pode usar e trocar os estilos de habilidade. Que já já eu vou mostrar a vocês, tá vendo? Ó. Tem vários tipos de habilidades. Tem de bomba. Tem habilidades voltadas para arcos. Então você pode combinar ali, bem legal. O personagem vai subindo o level conforme vai enfrentando inimigos, tá vendo? Ó. Então eu vou deixar ele farmando automático. Enfrentando os inimigos automaticamente. Ele utiliza as habilidades. Ele vai fazendo vários outros tipos de ataque. Aqui nós temos as quests que a gente pode ir clicando para fazer. Enquanto a gente pode deixar ele farmar, jogar automaticamente ali, ó. A gente pode clicar nas quests que dizem igual aqui, ó. Eu vou precisar aumentar até 9, né? A minha defesa, né? E a gente vai clicar. Vai, ó. Tem vários outros recursos que a gente pode, ó. Tem summons. Tem várias coisas aqui, ó. Então já já eu vou mostrar a vocês como funciona cada item aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho da gameplay. Os graços, como vocês perceberam, não é aquele 3D, tá? A gente girar. Então a câmera é câmera fixa. Mas o combate do jogo, seja automático, seja manual, ele é bem fluido. E o funcionamento do jogo me chamou muita atenção. As mecânicas de upgrade e outras coisas mais. Eu vou clicar primeiramente aqui na parte de equipamento. Aqui são as caixinhas que a gente vai ganhar, né? São os loot box. O interessante é esse jogo que muitos desses loot box a gente pode conseguir assistindo vídeos, tá? Então isso é uma parada bem legal também, tá? E aqui segue. Aqui, galera, ó. A gente clica aqui. São algumas listas de itens que a gente já obteve. Cistais, chaves. Que a gente vai farmando no mapa. Isso é bem legal. Aqui é um ponto bem interessante que é a nossa mochila. Do meu lado esquerdo aqui tem os equipamentos que a gente tá usando, ó. Mostra ali o poder de ataque de cada um. Que cada um tem. Tá vendo aqui o machado, ó. E a gente pode melhorar tudo isso lá no poder de ataque que eu já vou mostrar pra vocês, tá vendo? Aí aqui, do lado de cá, é bem interessante. Aqui nós temos os outros equipamentos que estão equipados. Aqui é a parte de ataque, né? Como armas, anéis, amuletos. Aqui é a parte de defesa. Como nossas skins, nossos elmos, ó. Tá vendo? E mostra ali a defesa e tudo mais. Aqui são as mais fracas que a gente deixou aqui. Perceberam que eu tô usando a 11 e aqui eu tava com a 1. E isso aqui eu posso, inclusive, depois desfragmentar pra fazer itens. E aqui, ó, nós temos outras opções que a gente vai ganhando. E pode até trocar a arma, tá vendo? Já posso trocar esse machado, ó, que tem 3 de ataque por essa foice aqui, tá vendo? Ó, que ela me dá mais poder. Então já ocupei ela, tá vendo? Já equipei ela. Já fiquei mais forte. Tem, inclusive, um arco que é mais forte, ó. Eu posso tá trocando agora o machado por esse arco. Então vamos lá. Vamos fazer isso, ó. Que é o 12, né? Que é o arco que eu tava. Então, praticamente, ele troca um pelo outro. O machado ainda é fixo, ele não sai, na verdade, ó. Vamos trocar aqui, ó. Apesar do arco ser mais forte. Aqui a gente já desbloqueou um outro, ó, que é 29. Então a gente vai desbloqueando. Aliás, nem desbloqueando. A gente vai obtendo esses materiais, ó. Peguei um elmo que vai me dar, ó, 42 de HP. Mas eu tô com muito melhor. Então eu vou deixar ele aqui, tá? E assim vai. A gente vai trocando de equipamento dessa forma. Achei bem legal. Aqui é um lance bem legal, galera. Aqui a gente pode ir, no caso aqui, desintegrando alguns materiais de forma automática. Perceba que aqui, ó, os recursos que a gente vai pegando. Tá vendo aqui, ó? Auto desmantel, né? Que significa que o jogo tá... Os itens que a gente pega, ele vai auto se desmantelando, né? Se auto ali, desfragmentando e gerando recursos. Ou seja, armas, seja outros elementos. Tá vendo ali em cima? Que a gente pode estar upando os equipamentos. A gente clica aqui e a gente escolhe, ó. Se a gente quer, ó. Tá vendo aqui, ó. Que mostra o tipo de equipamento comum. Tá vendo? Ó, comum. Isso aqui faz comum. Ó, tá vendo? Tudo que é comum. Aqui, ó. Esse aqui é o mágico. Aí eu vou tirar daqui e vou clicar no mágico. Aí mostra só o que a gente pode fazer com a parte mágica. Tem o raro também, ó. E a gente pode, no caso, é fazer... E a gente pode colocar aqui, ó, automático. Aí a gente pode fazer o quê? Pegar esses materiais. A gente só tem... A gente não tem materiais, né? Raro. Tá vendo? Raro a gente... Tudo que a gente tem é esse único material aqui, ó. Ó. Aí a gente pode pegar e, no caso, desintegrar. E fazer outro material. Que aqui são os equipamentos que a gente não utiliza mais, hein? A gente pode fazer isso aqui, ó. E vai gerar recursos pra gente. Ó, tá vendo? A gente já pode até... Inclusive, a gente até evoluiu aquilo ali, tá vendo? Então, o que eu já não usava, já tá ali, ó. Eu vou ir pegando tudo de novo, conforme a gente vai upando. Tá vendo? Aí posso agora trocar de machado. Ó. Eu tô com o machado melhor. Ó. Na verdade, aqui eu troquei a... Ah, mas deixa eu trocar aqui, ó. Machado. Acabou que eu não troquei machado por machado. Eu tenho que... Cara, deixa eu ver nesse aqui. Deixa eu ver. Agora aqui. Aqui sim, eu acho que eu posso trocar. Como é que a gente faz pra trocar? Beleza. Aqui eu troquei o machado. Tá vendo? Já tô com o machado maior. E o meu personagem tá mais forte. Ele vai subindo o level conforme explora. Ó. Aqui mostra o status do nosso personagem. Aqui é o upgrade do jogo. É muito legal. A gente pode upar separadamente ataque, defesa e o HP. Então eu percebo que eu tô já com level 20 no HP. Vou aumentar mais um pouquinho. 21. A minha defesa vou aumentar um pouco mais. Os inimigos estão vindo um pouco mais fortes agora. Tô em 18. E o meu ataque tá em 33. Já vou aumentar pra 40. Vou aumentar um pouco mais a defesa também pra equilibrar. Tá vendo? Tá em 28. E o meu HP também. Ó. E aqui é como se fosse uma espécie de passiva. A gente upa isso aqui também. E a gente upando esse item aqui. A gente acrescenta em todo o personagem. No ataque, na defesa. Tá vendo? A gente clica aqui. Ó. Já fui pra autoridade de 15. Ataque subiu também. 254. 307. E assim vai. Tá? Então são elementos bem legais também. Temos ainda as skills. Que é uma outra parada que é bem interessante. Ó. Nós temos ali o slot de skills. A gente tem umas ali que a gente vai desbloqueando. E a gente pode clicar aqui. Ó. A gente pode trocar. Tá vendo? Com qualquer habilidade. Nós temos aqui os tipos de habilidades. Ó. Temos axe. Né? Temos a crossbow. Tá vendo? Posso inclusive equipar essa daqui. Ó. Posso equipar. Ó. Escolhi um dos slots. E coloco ela. E temos a staff. Então são habilidades que são correspondentes a alguns tipos de equipamentos. Né? Que você vai estar usando habilidades mais voltadas pra arcos. Habilidades voltadas mais pra armas de fogo. Então você vai poder fazer da forma que você quiser. E ainda temos como tá upando. Ó. Escolhe qual a gente quer upar. E vai upando. Dando upgrades nessas skills. Então o jogo tem um sistema de upar personagem. De evoluir personagem de uma forma muito legal. Aqui nós temos outros elementos bem interessantes. Nós temos os upgrades aqui. E aqui são detalhes bem legais. Aqui a gente vai estar upando esse recurso aqui. Então o que acontece? Quando a gente upa esse recurso aqui. A gente tem mais tendência a conseguir. Igual aqui. O primeiro que tá desbloqueado pra mim. São os golds. Então quando eu passo a upar ele. Eu passo a adquirir mais gold no farm. Quando abrir a... Liberar pra minha parte de experiência. E eu upar a experiência. Quanto mais eu upar a experiência. Mais pontos de experiência eu vou ganhar. Então a gente pode estar upando os recursos que a gente quer mais pegar dentro do jogo. Por enquanto só o que tá liberado é o gold. Então quanto mais eu upar o gold. Né? Ó. Treze. Quatorze. Quanto mais eu upar mais golds eu pego. E isso vai ser pra todos esses recursos que vão sendo liberados aqui. Então é outra parada bem legal. Aqui são as relíquias que a gente pega através de gátias. A gente usa os cristalzinhos ali. Aqui ó. A gente pode upar também esse sistema aqui. E ó. E além disso a gente pode fazer os summons aqui ó. De cada um. Deixa eu clicar aqui ó. De relíquias. Que a gente pode inclusive estar equipando lá. Aí confirma. A gente pode estar equipando essas relíquias lá. Esse altar ainda não liberou. Mas são elementos bem legais. Ainda temos esses contents aqui ó. São elementos que também vão sendo liberados ó. Tudo com forma de pregrade pra tá melhorando aqui ó. Mas ainda a gente vai ter que fazer challenges pra tá liberando esses recursos aqui. Então o jogo tem muitos detalhes legais. Temos esses ancestros aqui que ainda não tá liberado. Mas é um jogo muito interessante. Que você pode estar farmando tanto automático e talpando o seu personagem. Quanto tá atirando ó. E tá jogando ó. Manualmente. O seu personagem tem ali a opção de cura automática também ó. Ó. Tem as habilidades ali. É bem legal. E manual funciona muito bem. Eu curti. Além disso tudo que eu falei com vocês também. A pegada dele é meio a jogos mais retrôs ali. Que esses RPGs mais retrôs. Tá. Mas eu achei um RPG muito interessante. Tem uma pegada bem legal. Um sistema de upgrade ali interessante. Você vai upando o seu personagem. Você vai farmando com ele. Vai farmando o level. E vai cumprindo as quests aqui. Tá vendo ó. Ó. Inicialmente aqui as quests são bem simples ó. Tem que upar esses golds aqui até quanto? Deixa eu ver essa quest aqui ó. Até o 20 né. Então vamos para lá até 20 ó. Ó. Upei até 20 já. Cumpri essa quest aqui ó. Ó. Já foi. Já vamos para outra já. E aqui são matar chefes tá. A gente tem missões aqui de enfrentar chefes cara. Que é bem legal isso também. A gente vai enfrentando chefes. Fazendo tipo espécie de dungeon né. Pra tá fazendo quests. E a gente vai fazendo essas quests aqui. Deixa eu ver. Vamos no alto novamente ali ó. E aí são liberados pra gente. Esses chefes aqui que a gente vai enfrentando. Tá. Ó. Aí aqui são as diárias. As recompensas tá. A gente vai pegando. Ó. Ali são baús que a gente também pode assistir vídeo. Como eu expliquei. Pra poder tá pegando. Ó. Pode upar tudo isso aqui. E que a gente chega em determinado level. A gente vai fazer. Ó. Equipamentos e itens e outros recursos. Acho que são ali uma parada bem legal cara. Muito interessante mesmo. Então. Cara. É um jogo que tá muito da hora mano. Achei muito interessante. Esse jogo aqui. A pegada do jogo. O estilo de gameplay dele. Os gráficos. Surpreendente até. E ele tá oficial na nossa Play Store. Então um RPG bem completo. Com sistema de upgrade. Ele bem complexo. Bem raiz mesmo ali. O estilo de upar esse personagem. Ele dá mistura de MMO. Com a pegada mais raiz ali. Gráficos ali. Digamos que 2.5 né. 2D. Nem sei o que ser 2D. Por ele ter uma amplitude legal. Gráficos ali meio retrô. Interessante. Curti bastante. Jogo bem legal. Vou deixar aí na descrição pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado. Até a próxima. Fui galera.